e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia distância não significa nada quando alguém significa tudo quem tem alguém que ama distante de si quilômetros não são barreiras intransponíveis se por algum motivo esta distância ainda seja necessária lembre-se de que não há nada que tenha sido desfeito que Deus não possa refazer às vezes não entendemos os motivos das partidas sejam físicas ou geográficas mas saiba que enquanto estivermos vivos e nossos pensamentos forem direcionados com amor uma força magnética silenciosa que por muitas vezes não se pronuncia unirá porque existe uma missão dada por Deus não há despedida se o coração sente que não é o destino final porque porque apesar de não termos o poder de controlarmos o que circunda a lei da vida que é a morte e o nascimento podemos sim controlar as nossas ações pois 50% partirão de nossas escolhas então não devemos ficar tristes enquanto o ar estiver alimentando os nossos pulmões mas Deus sussurra no ouvido no tempo certo eu farei acontecer Deus não une pessoas sem propósito por mais que elas saiam de suas vidas por escolha ou imposição enquanto e quando houvera a luz se encarrega a luz se encarrega o caminho que estava escuro a distância não dita as regras do amor basta seguir a voz da intuição e o cochicho de Deus dirá agora é o momento certo eu creio eu creio do fundo do coração que tudo aquilo que for para ser será aprendi a deixar fluir e respeitar o tempo do outro e das coisas com fé e em silêncio respeitem a lei do livre arbítrio pois é demonstração de amor respeitoso e incondicional e apenas confiem no tempo de Deus pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia